Música Esta foi a sétima edição das celebrações eucarísticas realizada pelo Centro Educacional São Francisco de Assis Todo ano nós preparamos crianças para a primeira eucaristia e aquelas que não são batizadas também são batizadas já tivemos batismo até das mães que não eram batizadas Durante o ano os jovens são preparados para a consagração do batismo e receber a primeira comunhão É muito importante e muito bom e eu vim aqui hoje para tudo e principalmente fazer isso É muito importante para a gente receber o corpo e sangue de Cristo e agradecer a Deus também Além dos participantes, os pais puderam acompanhar tudo de perto e foram os principais incentivadores Desde criança ela é incentivada a participar da Igreja Católica e ela sentiu a necessidade Durante as celebrações os jovens foram convidados a fazer a entrega de uma vela como símbolo da luz Até nossa equipe foi convidada a receber Dom Wilson Basso mais uma vez foi o celebrante Esta é a obra social da nossa igreja, da Diocese Dom Luiz construiu isso aqui e nós continuamos o trabalho com crianças, adolescentes e jovens em situação de risco aqui nesse bairro em nome do Senhor Rosana nas alturas É só assim